O casal, por exemplo, quer renovar o amor entre eles. Nada melhor do que... De vez em quando eu digo assim, vamos sentar ali durante meia hora e cada um diz ao outro, qual é a coisa que mais te encanta, que mais me encanta em ti, a fala. Não há que acrescentar um mais, é só dizer as coisas boas. Quais são as coisas boas que tu gostarias de compartilhar comigo? Depois, depois. Acerca, acerca de mim. E depois o outro faz exatamente a mesma coisa, sem acrescentar um mais. Então esse lugar é que dá para essas coisas. É fantástico, é fantástico. Nós estamos aqui para isso. Diniz, zanga? Fica zangado? Ah, fico zangado. Quando vejo alguém maltratar alguém, Jesus zangou. Até pegou um chicote e bateu aqueles que estavam a fazer coisas feias. Eu fico zangado quando vejo coisas feias que não precisam de ser feitas. Mas a minha zanga não me leva a ter rancor.